Fala galera, tudo bom com vocês? Mas tudo bom mesmo! Aqui quem você fala é o Caldorlito, sim! Galera, trago pra vocês esse jogo muito louco aqui, Alter Terror. Eu gosto dessas imagens, diferenciado, tá ligado? Se é que você me entende. Galera, um roguelike aí no estilo Vampire Survivors, se você quiser esse jogo. E outros estão na nossa loja da live, todo dia a partir das 3 horas da tarde. Galera, narração de campeonato às 8, lá pras 8. E na live normal, live testando jogo estranho com o Calvão, às 3 horas da tarde, tá ligado, meu irmão? Let's go! Ok. Deve haver sobreviventes, ok. Eu tenho que gozar eles. Talvez tenha uma rua aqui perto. Ok, ó, ó, a gente se mexe aqui, pá. Parece que eu tenho bomba. Ah, eu tenho uma bomba, galera. Tá, o auto-ataque é normal, é sozinho. Ok. Ah, eu posso dar upgrade. Armadura, machete e flamethrower. Eu vou de flamers. Hum... Ó lá, eu tô matando os malucos com flamethrowers. Tem uns itens aí, aparentemente. Deixa eu ver. Shotgun. Shotgun. E... Ah, é isso mesmo, cara. Beleza, beleza. Ok. Temos um mapa ali embaixo. Vamos dar uma olhada aqui. Select, desliga o mapa, ok. Temos aí um tenderizer, vamos lá. Tá, ele bate de perto, ele bate de longe. Vamos usar a mina, mina terrestre. Ficam minas terrestres que explodem os bichos, vamos ver. Kabum! Hum... Ok, caraca, você evolui muito rápido, mano. Certo, vamos ver essa aura de dano aqui. Eu não sei qual que é desse lampião, mano. Não faço ideia. Jesus, Jesus do céu. Tá, metralhadora. SMG! Tá ficando insano esse jogo, cara. Nossa, mano, a evolução é muito rápida, velho. É muito rápida. Muito, muito rápida. Certo, certo. Killing kit. Bora pra minha shotgun. Sou mais shots. A shots me deixa feliz, tá ligado? Beleza, vamos procurar aí a rua que os caras estavam falando. Mapa enorme, pelo que eu tô vendo aqui. Jesus Cristo, mano. Tá, vamos usar a habilidade? Kabum! Ah, ele joga um napalm gigante numa área, velho. Que dá um dano inicial e fica com fogo no chão. Entendibers. Entendidur, entendedur. O que que é isso aqui? Eu não faço ideia do que seria aquilo, tá ligado? Será que é um sobrevivente? O que é isso aqui? Bear Trap. Não, acho que são poderes. São poderes. Ah, são poderes mesmo, mano. Aqui, ó. Eu dropei uma Bear Trap. Você viu ali? Que prende os inimigos por um tempo. Ok, ok. Ok. Tá, vamos ver aqui, ó. Flamethrower. Vamos lá, Flamethrower. Quero meu Flamethrower bala, velho. Quero meter fogo na rapaziada. Flamethrower. Toda vez que tiver Flamethrower... Opa! A rua. Aqui, ó. Aqui é a rua principal, beleza? Eu posso seguir pra cidade. Cara, que legal, mano. Olha, é um roguelike meio que com história, né? Ó, esse carro vai pegar fogo? Peraí. Gabum! Ele explodiu e me deu dano pra caramba. Não! Quer dizer, acho que não deu dano pra caramba, na real. Oh! Oh! Toma bomba, rapaz. Beleza? Eu tô, tipo... Esses caras aqui, eu não sei o que eles estão me dando. Eles estão me dando itens, cara. Ah, essas pessoas que estão mortas aqui estão me dando itens consumíveis, ó. Eu tenho duas Bear Traps agora. Tá vendo aqui? Você usa uma vez e boa. Bota fezes. Ai, 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 ai. Tá começando a ficar difícil. Começando a ficar difícil. Certo, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos dar uma... Um pouquinho mais de lança-chamas. Lança-chamas, pra mim, é um dos melhores que tá tendo aqui, galera. Sou fã do lança-chamas. Toda vez que tem, em todos os jogos, o calvo pega. Aí, ó. Vamos lá. Pei. Pei. Soltei as paradas tudo, que se dane. Deixa eu ver. Medikit, mano. Eu tô muito safe ainda, tá ligado? Acho que eu não tô precisando, por enquanto. Deixa eu ver aqui, ó. Botei fogo no cara. Vamos ver. É... Mais... Mais shotgun. Mais shotgun. Nunca é uma coisa ruim em shotguns, tá ligado, galera? Sempre bom. Tá. Achamos o... A cidade... A rua. A rua principal. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu tenho um dash. Agora que eu vi que eu tenho um dash, galera. Vocês viram? Eu tenho um dash. Aqui, ó. O dashzinho. Tá vendo? Ah, agora sim a coisa vai ficar melhor. Tá, eu vou pegar um martelão. Pra martelar os arrombados que chegar perto. Vamos pra cidade. Eu acho que a cidade é pra cá, hein. Tipo, na real eu não sei nada. Eu estou... Eu estou indo, mano. Mas eu tô achando extremamente interessante a questão de ter, tipo, uma quest, tá ligado? Muito legal, velho. Muito da hora, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu tô com a minha build toda, mano. Mano, metralhadora, shoryuken, haduken. Pra onde será que é a cidade, mano? Estou a procurar. A cidade talvez seja pra cá, mano. Vamos lá, shotgun. Salve-me. Opa. Peguei aqui. Ganha XP por um curto período. Nice. Beleza? Quero meu XP. Quero meu XP. Manda brasa. Deixa eu ver esse cara aqui. Não tem nada aqui. Shabum, shabum. Estamos metendo bala nos malucos. Tem mais um carinha morto aqui. Ganha... Ganha dinheiro. Deixa eu ver. Sei lá. Eu acho que eu ganho dinheiro matando os caras. É isso? É, eu acho que é isso, mano. Ganha dinheiro quando... Ah, tá ali, ó. O dinheiro tá subindo ali, ó. Embaixo do tempo. Tá vendo? 4 minutos e 57. Tá, eu tô pro lado errado, então, galera. É pro outro lado que nós temos que ir, pessoal. Tá, eu vou upar a minha metralhadora. Vambora. Craqueteketel. 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 Pou, pou. Craqueteketel. Craqueteketel. Pou, pou. Bora, galera. Caraca, quanto bicho, mano. Tá aumentando. Tem umas horas que parece que tem mais bicho do que... Do que outras horas, tá ligado? Oh, cheguei. Deixa eu ver aqui, ó. Esplêndido. Ah, você tá com essas armas aí, cara. Você pode manter esses malucos longe pra eu poder arrumar minha máquina? Ah, que da hora, mano. Mini quests, cara. Beleza, mano. Pode deixar. Agora a gente pode fortificar a cidade. Mas eu não tenho certeza de quanto tempo vai demorar. Vai aguentar. Eu preciso da sua ajuda. Como que eu posso ajudar? Sim, essas criaturas. Sim, essas criaturas são fungos, cara. Estão crescendo ao longo da cidade. Em cima das partes humanas. E é fascinante, meu nobre. Ah, eles estão saindo daquelas torres de carne. Nós precisamos destruí-las. Ah, dá tempo pra regrupar e criar as barricadas. Beleza. Beleza. Pode crer, mano. Pode crer. Vambora. Pra onde que é? Torre de carne. Eu acho que é aqui, ó. Kabum. Acho que a torre de carne é só aqui, mano. E aí? Ah, eu tenho que meter bala mesmo, ó. Já era, já era. Deixa eu ver essa aura de dano aqui. Essa aura de dano. Acho que tá funcionando razoavelmente, certo? Vamos meter bala. Temos que meter bala. Ok, ok. Ok. Beleza. Mais shotgun, mais paulada, mais Shally Brown, mais Shaggy Jones. Aguenta nós. Eu acho que se eu ficar parado aqui, eles não conseguem me acertar. Vamos testar. É, eu acho que eles não conseguem, galera. Ai, conseguem sim. Conseguem sim. Aê, destruí uma das torres, mano. Temos mais torres por aí. Vamos ver pra onde a gente pode ir, galera. Deve ter mais pra cá, cara. Onde será que a gente pode encontrar o resto das torres? Aqui, ó. Eu acho que tem mais uma aqui. É, tem mais uma aqui. É, não foi muito bom aí a questão da câmera, né? Em cima dessa torre, mas safe. Bora lá. Bora lá. Martelada neles. Martelada neles. Tamo dando dano. Tamo dando dano. Não tá fácil. Não tá fácil, galera. Mas nós conseguiremos. Mais flamethrower. Mais fogo. Fogo na Babilônia. Mata esses bichos. Mata esses bichos. Acabou um. Toma ult, galera. Pronto, ó. Matamos uma. Matamos de cima. Matamos a de baixo. Eu acho que a gente precisa matar a da esquerda e a da direita. Bota fé? Certeza que é isso aí, mano. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos dar uma procurada. Beleza. Mais XP. É pra nós mesmo. É nós mesmo. Bora. Bota fogo nessas crianças. Queima a criança. Queima as crianças. Obrigado. Obrigado. Aqui, ó. Temos mais torre. Aqui, mano. Essa aqui. Ei, martelada neles. Martelada neles. Fogo na Babilônia. Vamos lá, pessoal. Oi. Joguei o treco errado. Bomba. Bomba destruidora de criancinha. Nice, nice, nice. Mano, esse Nossa Chamas é muito very good, cara. Mano, mas... Mas, cara, eu vou falar pra você. Que legal, né, cara? É um gênero, né? Tipo, muito... Que eu achei assim... Pô, mano. Acho que esse cara já... Já deu, tá ligado? Vai ser tudo igual, mano. Todos esses jogos aí, desse Vampire Survivors, vai ser igual agora, mano. Não imagino que vá ter alguma coisa diferente. Mas os caras me surpreendem com cada vez coisas diferentes, tá ligado, mano? É bem diferente esse aqui, né, mano? Temos aí coisas interessantes. Tais quais. Missões, velho. Esse negócio de missão é muito legal, velho. Eu pirei. Eu pirei. Eu curti, mano. Eu curti, mano. Tipo, eles estão me dando uma desculpa, bota fé. Uma desculpa pra jogar o jogo. E o Calvo gosta. E o Calvo gosta. Ah, eu posso mirar. Olha só. Tem mira ativa, galera. Tá vendo aqui a metralhadora? Tem mira ativa. Agora que eu percebi isso. Eu não tinha percebido. Ah, deixa eu ver aqui o que nós podemos pegar. Opa, peguei um Getters Monies. Beleza. Me dá os Monies. Muito bom. Tá. Metralhadora ou Shotgun. Vamos de Shots. Vamos de Shots. Aí, ó. Eu tô com uma cura guardada pra quando precisar, tá ligado? Tem gente morta. Me dá mais boost de XP. Ok, eu quero. Nossa. Caraca, é um chefe. Puta merda. Tá, você viu que eu fiquei um pouco parado ali e chupei a manga? Tá. Tem um boss aqui, galera. Temos um... Abemos um boss. Tá, eu tenho que escapar dos tiros dele, mano. Senão eu vou chupar, velho. Nossa, mano. Eu usei a cura ali. Eu não sabia que curava tão pouco, cara. Certo. Não tá fácil. Não é easy. Esse boss aqui é a qualidade. Difícil pra caramba. Ok. Cara, eu vou me curar. Eu me curei? Eu acho que eu não me curei, mano. Era outro botão, eu acho. Tá. Toma tiro. Toma fogo. Toma fogo. Ai, caraca. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer. Tô quase morrendo. Tô quase morrendo. Morri. Não! Puts, velho. Eu queria saber o que acontecia, cara. Pô, mano. Agora eu quero saber o que acontece, velho. Ok. Ó. Tá vendo aqui? Eu tenho esse tempo pra quebrar as paradas de carne. Senão o cientista vai morrer, mano. É isso que eu tô vendo aqui. Beleza? Vamos lá. Quebra a parada, meu irmão. Frita essa parada. Eu acho que a gente tinha que ir rápido mesmo, mano. Porque vai ser extremamente tenso mais pra frente. Tá ligado? É. Vai ser tenso. Vamos ver aqui, ó. Sniperada. Sniperada. Ok. Aí, quebramos uma, galera. Deixa eu recuperar minha vida aqui. Bora. Certo. Eu acho que tem mais uma parada aqui embaixo. Vamos lá. Tem mesmo. Vamos nessa. Aí eu vou aumentar a minha bala, velho. Bala da pistolinha. Pistolinha e bala. Certo. Onde que tá a torre de carne aqui? A torre de carne tá pra cá, mano. Vamos lá. Pistolinha. Quero aumentar a pistolinha, mano. Quero que a minha pistola seja... Bala. Ok. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Caraca. Tá uma fila. Fila da linguiça aqui, mano. Bum. Fila da linguiça, cara. Quebra isso. Quebra logo essa torre de carne. Tô tomando muito dano. Mete bala, pelo amor de Deus. Quebra isso. Quebra. Cheguei o sus. Aí. Quebrou. Beleza. Ficar parado com esse cara aqui não é lá das melhores coisas, não, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cientista lá, velho. Segura. Segura, pinhão. Acho que a gente consegue matar mais um aqui, ó. Mais... Ah, eu me curei, velho. Ah, não. Peguei o bagulhinho pra correr mais rápido. Beleza. Ó, tem um cara aqui. Beleza. Merde kit. Merde kit. Vou usar já pra recuperar um pouco. Não recupera tanto. Do jeito que eu aprendi, né, cara? Aprendi que não recupera muito. Ah, beleza. Minha... Minha granada até que funciona muito bem aqui nesse caso, velho. Beleza. Temos mais um mitifuckers. Vamos usar o nosso dashers. Ok, ok. Aí, eu vou sempre priorizar minha pistolinha, mano. Vou ser o mestre da pistola. Pistola extra. Vamos lá. Arregaça, arregaça, meu nome. Não temos bomba por enquanto. Tá acabando o tempo. Vamos aproveitar antes que a gente não tem o boss, cara. Aquele boss que a gente pegou aquela hora lá foi porque eu demorei demais na fase pra chegar e fazer as missões. Certo? Aí, ó. Deletemos. Deletemers. Vamos ver o que a gente tem aqui na próxima. Aí, mais uma. Boa. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Machete. Machete neles. Brawl. Machete neles. Brawl. Ok, ok. Ok, ok. Ok. Conseguimos? Deixa eu ver. Last one. Aí, conseguimos, mano. Agora deve estar mais salvo, mano. Deve estar mais tranquilo. Beleza, mano. Eu acredito em você. Eu acredito. Olha lá a barricada, mano. A barricada tá segurando os monstros mais ou menos, cara. Diria que você tá segurando um pouco. Eu acho que a Sniper, ela pega... Olha, tem a galera aqui, mano. E aí, véi? Me dá um segundo pra pensar. Ok. Tá bom. Você tem que me ajudar. Ok. Eu perdi meu Fluffles. Meu coelhinho da desgraça. Que merda é essa, mano? Caguei pro Fluffles Tinsk, mano. Meu bichinho, cara. Você é o cara que tá segurando as milhões de armas. Você tem que me ajudar. E onde que eu vou achar essa bosta de coelho, mano? Você tá louco, véi? Ele é um coelho, não uma lebre. Ah, tá. Ele falou lebre. Seu Neandertal. Eu posso sentir sua presença. Que isso? Caraca, é o Cthulhu, mano. Beleza. Vamos seguir ele, né, mano? Quem sou eu pra falar, véi? Quem sou idiota? Olha, cara. A gente liberou a cidade. Tá cheio de... Os bichos não tão conseguindo entrar agora. Você tem que ir lá ajudar o maluco, fi. Que coisa de doente, mano. Doente total, véi. Beleza. Gostei desse cara. Tem que salvar o Fluffles mesmo. Tem que salvar o Fluffles mesmo. Tá certo. Tem que salvar o Fluffles mesmo. Oh, repere os inimigos, mano. Dois repelentes de inimigos. Vamos nessa, galera. Vamos nessa, galera. Machetes. Tá machetante. Mente bala neles. Mente bala neles. Mente bala neles. Tranquilo, mano. Tranquilo. Vamos salvar o Fluffles dele, galera. Bear Trap. Uma bosta esse Bear Trap. Uma bosta esse Bear Trap. Não serve pra nada, mano. Para os bichos, mas só param numa areazinha. É. Não gostei, não. Agora, esse repelente de bicho vai ser muito interessante, mano. Aí, ó. Pega o dinheiro. Dá dinheiro. Pão, 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 pão. Eu achei que ia ter mais dinheiro no chão. Vamos lá, meu nome. Ah, joguei minha bomba que nem um animal. Esqueci, droga. Eu tô confundindo o Dash com o outro botão. Bota fé. Chuva de bala. Aí, repelente. Mano, eu vou ficar com esses repelentes aqui, na moral, velho. Não vou, não. Eu não me aguento. Eu tenho que usar. Opa, ele tá aqui. Vamos lá. Fluffo Stinski, onde você está, meu pequeno coelhinho? Você precisa correr, mano. Fica quieto aí, meu irmão. Ele tá aqui perto. Ali ele está. Não vai perto daquilo. Nossa, olha lá o Fluffo Stinski, mano. Chupou o cocô. Cara, muito bom, mano. Não, eu vou falar real. Eu vou falar real aí pra vocês, galera. É tipo um filme B muito da hora. É tipo um filme B muito legal, cara. Sérião, mano. Sérião. O Calvão tá curtindo. O Calvão tá curtindo pra caramba. De verdade, mano. Vocês curtem esses filmes B, mano? Vocês vão curtir esse aqui. Olha lá, velho. É um coelho zoado. Muito bom, mano. Muito bom, cara. Eu curti muito essa vibe, velho. Vibe cutulesca, tá ligado? Tá passando tempo. Tá passando tempo. Vai ficando cada vez mais tenso, eu acredito eu. Mete bomba aí. Ei. Bomba neles. Olha, essa parte aqui parece que você toma dano quando você solta a bomba, tá ligado? Eles deviam mudar isso. Tá, parece que eu tenho que matar esse cara. Ou será que eu não tenho que matar o cara? Eu acredito que eu tenho que matar esse bicho, mano. Ele não tá fazendo nada. Ele não me ataca. Pobre Fluflostinsky, cara. Eu acho que ele já comeu o cara ali. Tá tranquilo, mano. Ó, ou é um bug. Ou não é... Eu não sou... Eu não devo... Eu não devo matar esse cara, velho. Esse monstro, mano. Sei lá, velho. Eu espero... Eu espero que tenha que matar. Talvez não, né? Tô metendo o balo o mais forte possível. Mas... Não sei se tá funcionando muito, Bota Fé. É... Não sei não, velho. Eu acho que esse Fluflostinsky aqui não vai morrer não, galera. Será que eu tenho que deixar ele aí? É que eu tô pensando assim... Pô, mano. Se eu tiver que matar ele, ele vai me dar um prêmio? Tipo, um super poder? Alguma coisa assim, cara? Aí é interessante a gente pegar, né? Mas... Como que eu vou saber, velho? Aí, matamos. Aí, ó. Agora eu vou cair fora daqui. É isso mesmo, mano. Era isso mesmo, galera. Era isso aí, tá ligado? Boa, mano. Já tô pegando a moral. Vamos embora daqui, cara. Que os capirotos tão chegando. Mas eu curti muito a cidade, velho. Tem uma cidade muito louca. E... Você tem tipo uma base onde as coisas vão pegar. Mano, muito bom. Muito bom, cara. Então, ó. A ideia... É... Desse mapa, pelo menos. É chegar na cidade primeiro, tá ligado? Limpar a cidade. E não demorar muito. Porque se você ficar demorando muito, você vai ver, né? Você viu ali aquele... Aquele mini boy, né, galera? Aquele mini boss ali. Não tava de brincadeira, não, mano. Vamos lá. Vamos voltar pra cidade. Galera. Então, eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei interessado nesse jogo, cara. Porque, geralmente, esses... Esses... Castelvâniazinho aqui, né? Castelvânia. É... Vampire Survivors. São muito genéricos, mano. Tá ligado? São mega genericão, velho. E eu não tô sentindo isso aqui nesse jogo, não, velho. Tá ligado? Obviamente, o jogo é... O jogo ainda tá mega... Mega básico, né? Vocês podem ver aí. Mas, às vezes, não, velho. Tá ligado? O jogo é interessante, cara. É muito diferenciado. Bem, olha. Basicamente, o negócio é o seguinte, cara. É uma fase com missões diferenciadas. Estou gostando de ver isso, tá ligado? Muito da hora mesmo. E se vocês se interessaram por esse tipo de jogo, galera... Esse aqui e todos os outros que a gente faz os... O... As reviews estão na nossa loja da Twitch, beleza? É... É só colar lá. A partir das 3 horas da tarde, eu faço o teste de jogos estranhos. E na parte da noite, a gente narra campeonato, mano. Sejam muito bem-vindos, tá bom? É... Obrigado por ajudar o calvo. E é isso aí. Eu acho que vai ser uma parada legal, velho. Cara, só jogos diferenciados, mano. Eu tô interessado em ver a história, tá ligado? Porque, geralmente... Geralmente, esse jogo é só ver até onde você chega, né? E se não, mano? Esse aqui... Realmente tem alguma coisa nova aí. Tem uma história diferenciada. Algo está acontecendo. Certo? Então é isso aí, pessoal. Extremamente viciante. Esse foi o jogo de hoje, galera. Se vocês curtiram, manda o like. Se curtiram pra caramba mesmo aí a vibe calveresca, mano, cola na nossa live que é muito animado, mano. Vai ser uma honra tê-los conosco. Ou tê-lo, né? Porque você tá sozinho assistindo o vídeo, né? Eu tô fingindo que tô falando com muita gente, mas... Muito obrigado, cara. Falou! Tchau, 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 tchau.